Bom dia pessoal e um ótimo, ótimo dia pra vocês. Hoje eu vou levar vocês comigo pra mostrar um pouquinho do meu dia, o que eu vou fazer e o que eu vou comer durante o dia como vegana. Eu tô aqui tomando o café preto passado e também peguei dois muffins pra comer que são os muffins da última receita, do último vídeo de receita de café da manhã vegano que eu publiquei alguns dias atrás. Eles são feitos com abóbora e aveia, são super saudáveis, muito gente, muito fáceis de fazer mesmo assim, rapidão. Pra quem assistiu o vídeo lá viu que eu fiz uma porção bem grande, aí eu congelei alguns e aí ontem à noite eu tirei do congelador e agora eu tô comendo aqui. E são maravilhosos, gente, super recomendo, super prático, porque daí você acorda de manhã e já tá prontinho o seu café da manhã. Eu adoro muffins de café da manhã, já falei isso um milhão de vezes. E esses aqui eu adorei, foi a primeira vez que eu fiz e tô apaixonada. Então, hoje a gente vai sair pra fazer umas comprinhas e também visitar o mercado de Natal aqui numa cidade do lado, chamado Magdeburg. E eu também quero ir checar uma loja que eu vi que tem lá, que é Zero Waste, que seria, né, zero lixo, mais ou menos nesse sentido, que essas lojas que vêm de tudo a granel, né, grãos, cereais, sementes e mais outras coisas. Eu nunca fui nessa loja, na verdade eu nunca fui numa loja dessas Zero Waste, vai ser a primeira vez que eu vou lá. E eu tô super curiosa pra ver como é que é. Eu já separei alguns vidros, assim, alguns potes, sacolinhas pra levar, porque você tem que levar as suas próprias embalagens, né, recipientes, e aí lá você preenche com os produtos, sei lá, arroz, feijão, o que você quiser, né, o que tiver lá pra você comprar. Então, eu também quero fazer isso. E eu acho que por enquanto era isso. Eu vou agora então tomar meu café da manhã aqui, e aí eu vou me arrumar, terminar de arrumar os vidros, lá sacolinhas, que ontem à noite eu separei alguns. E aí a gente tá saindo pra fazer umas comprinhas e outras coisas também. Aqui então tem alguns vidros que eu vou levar junto, que eu separei. Esses aqui eu acho que são de um litro, que daí eu acho que eu vou tentar ver se eu acho lentilha, grão de bico. Eu tô levando um, dois, três, quatro maiores. E aí eu também peguei alguns sacos aqui, que eu vou ver se eu compro arroz, porque a gente come bastante arroz. Aí eu posso comprar numa quantidade maior. E esses de papel aqui, que eu sempre tenho em casa, aí eu posso colocar coisas menores, sei lá, como semente de abóbora, esse tipo de coisa. E aí esses aqui são alguns que eu comprei faz pouco tempo, que são de algodão. Eu não sabia exatamente o tamanho, então eu comprei só três, mas eu gostei bastante, era bem baratinho. E aí eles são assim, ó. E eu vou ver se eu compro, coloco talvez arroz, não sei, eu vou ver como é que vai ser lá. Eu tenho aqui embaixo uma caixa, sempre que eu mantenho vidros, que eu lavo e reaproveito, que daí eu uso pra guardar comida, esse tipo de coisa. Então eu tenho bastante desses vidros. E agora eu já troquei de roupa, me arrumei, e eu só vou pegar os vidros, colocar na minha mochila, porque daí fica mais fácil de carregar, né, fica mais organizadinho. A gente vai de carro, mas mesmo assim. E eu peguei uma quantidade que eu achei assim, bem razoável. Como eu nunca fui nessa loja antes, eu não sei exatamente tudo que tem lá, tudo que seria assim, prático de eu comprar. Então vai ser a primeira vez que eu vou ir. E eu acho que vai ser bem interessante. Eu sei que tem uma balança lá pelo que eu chequei, e aí você pesa os vidros, né, e na hora de pagar, desconta o peso dos vidros. Então você só paga o peso mesmo do conteúdo. E a ideia é que você não gere nenhum lixo em termos de embalagens, de plástico ou qualquer outro tipo de embalagem. Então, tô curiosa pra ir lá ver como funciona. E aí, como eu disse antes, a gente também vai no mercado de Natal, ou feira de Natal, que é uma coisa que é super tradicional, linda, linda, que na Alemanha, que praticamente toda cidade tem, que as ruas, assim, eles colocam barraquinhas super enfeitadas, e aí eles vendem vários tipos de comidas e bebidas que só vende nesses mercados de Natal nessa época, assim. Ele começa, eu acho que na última semana de novembro, e aí um pouquinho antes do Natal eles terminam. Então é um período ali bem específico que tem esses mercados de Natal, e é tipo assim, obrigatório você ir. É muito lindo, eu adoro. Eu gosto de tomar muito uma bebida que vende, que chama Glühwein, que é tipo um vinho quente, assim, com especiarias, e só vende no mercado de Natal nessa época. Então eu vou lá tomar um Glühwein. Eu ainda não visitei nenhum mercado de Natal esse ano, vai ser o primeiro. Então, tô ansiosa pra fazer isso também. Mas então agora eu vou só terminar de arrumar os vidros na minha mochila, colocar um casaco. Tá fazendo agora dois graus. A máxima hoje vai fazer oito graus. Mas tem sol, então eu acho que vai ser um dia bem agradável. Vai ser assim super frio, bem aconchegante. Então eu vou lá e eu vou levar essa câmera aí comigo. E aí E agora eu já tô prontinha pra sair, coloquei um casaco mais quentinho. Esse aqui é tipo um sobretudo. Eu adoro usar ele no inverno, porque ele vai até o joelho, assim, dele aquece bastante. Eu tenho ele, acho que já faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos. Ele é estilo oversize, né? Que ele é assim, grandão. E aí eu também coloquei uma botinha bem quentinha, que é tipo a peluciadinha por dentro. Eu comprei essa botinha de segunda mão numa loja online. E eu adorei. Eu tô tentando comprar mais roupas, assim, de segunda mão, pra ser mais sustentável, não ficar comprando peças novas. E no geral também eu não compro muita roupa. E aí eu também coloquei um cachecol, né, pra proteger o pescoço. E eu vou levar um gorrinho na bolsa, caso eu precise. Agora eu acho que não vai ser necessário. Mas se a gente ficar um pouquinho mais tarde, esfria bem rápido. E eu tô saindo, então, agora. Tchau, tchau. 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 Volto em casa e eu aproveitei que a gente deixou o tripé da minha câmera aqui posicionado pra falar um pouquinho pra vocês da loja do Zero Waste que eu fui, o que eu achei. Eu não consegui filmar muito porque eu acabei filmando só com o celular, eu não queria ficar com a câmera lá dentro porque tinha outros clientes e, sei lá, incomoda, atrapalha. Então eu filmei o que deu, assim, com o celular, sem atrapalhar muito os outros clientes. Então acho que deu pra vocês terem uma ideia. Tinha bastante coisa, até mais do que eu achava que teria. A única coisa que eu queria ter comprado, que eu tava esperando que tivesse, por exemplo, feijão preto, não tinha. Tinha só o feijão kidney, que é um que se usa muito aqui pra fazer salada e eu acabei não comprando, porque quando eu uso esse feijão kidney eu acabo comprando enlatado. Acostumei. Mas de resto, assim, tinha praticamente tudo que eu costumo usar com bastante frequência. Arroz, lentilha, eu comprei bastante. Grão de bico. Grão de bico também eu queria ter comprado mais, mas eu peguei o resto que tinha. Não tinha mais muito. Mas eu acho que da próxima vez eu já vou saber, já vou poder ir assim mais preparada com uma lista, assim, do que eu quero comprar. Eu gostei bastante. Pena que não é um pouquinho mais perto de onde eu moro, mas com certeza eu vou lá, sei lá, talvez uma vez por mês, uma vez a cada duas vezes por mês, tocar. E eu não sei se deu pra entender. Eu peguei aqui um vidro pra mostrar. Quando você chega lá, tem uma balança, né? E aí o que você faz, você pesa o vidro. Por exemplo, a gente pesou esse vidro vazio, né? Claro, agora tá cheio. E aí você vê o peso que mostra na balança. E aí eles têm uma fita crepe e uma caneta. Aí você anota o peso e coloca aqui no vidro. Tá vendo? A gente anotou. Por exemplo, esse vidro aqui deu 500 gramas. E aí você preenche e na hora de pagar lá, a pessoa desconta essas 500 gramas. Eu acho que não é um sistema super eficiente, mas é o que eles conseguem fazer. No início, meu marido falou assim, nossa, tem que pesar tudo isso daqui. Porque a gente levou bastante vidros, como vocês viram, em sacos. E não é tão demorado, mas eu não sei se teria como fazer o sistema um pouquinho mais eficiente. Mas, tipo, não foi super trabalhoso, mas... Então, é assim. E aí você preenche com o que você quiser e paga no caixa. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu acho que se eu morasse em Magdeburg, eu iria lá comprar com bastante frequência. Ou talvez tudo, assim. Porque é muito bom você chegar em casa e não ter embalagem nenhuma. É maravilhoso. Eu ainda não organizei o que eu comprei. Coloquei só aqui numa mesa. E eu vou mostrar pra vocês então daqui a pouquinho. Então, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês agora o que eu comprei. Eu praticamente usei todos os potes de vidro que eu havia levado. Também esses sacos de pano aqui. Esses saquinhos aqui de papel que eu usei pra colocar sementes. Coisas menores. Então, aqui algumas coisas que eu comprei. Isso aqui é lentilha vermelha, grão de bico, ervilha verde, amêndoas. Aqui tem semente de gergelim, semente de abóbora. Aqui tem semente de... Não, de girassol. Aqui tem semente de abóbora. Aqui tem macarrão. Esse fuzile. Castanha, arroz integral. Aqui arroz, basmate. Eu comprei um saco bem cheio. Eu não sei quanto que deu. Mas eu acho que dá uns, sei lá, uns 3, 4 quilos. Lentilha também. Eu peguei bastante porque eu como bastante lentilha. E ela tava com uma aparência bem bonita. Aqui outro macarrão também integral. E foi isso, então. Então, foi tudo isso que eu comprei. Arroz, lentilha, essas coisas eu comprei bastante. Porque a gente come bastante, assim. Então, eu sabia que ia ser usado, que não estraga. O restante, meio que na hora eu fui pensando. E fui pegando algumas coisas, assim, meio aleatórias. Tinha bastante coisas de higiene pessoal. Sabonete, pasta de dente, essas coisas. Mas essas coisas eu não achei tão necessárias. Porque eu tenho. Não sei, talvez no futuro, quando o que eu tenho terminar, eu posso comprar algumas opções lá. Uma coisa que eu gostei que tem lá é, tipo, detergente, né? De lavar louça. Você pode levar as suas próprias embalagens e preencher. Eu achei isso maravilhoso. Eu acho que eu vou começar a guardar algumas embalagens, assim, de detergente. E aí eu posso ir lá preencher quando a gente for de novo. E o lugarzinho é bem aconchegante. Foi bem legal. O mercado de Natal. Tava lindo, como sempre. Eu adoro o mercado de Natal. Não é tão grande lá até. Eu achei que seria um pouquinho maior. Eu nunca tinha ido. Eu acho que nessa cidade específica, no mercado de Natal, eu já fui em vários. Mas tava lindo, lindo. Tomei meu groove vine, é claro. E eu acabei não comendo nada lá. Porque a gente acabou almoçando num restaurante vietnamita. E eu tava super cheia. E aí depois a gente acabou indo num café. Porque eu vi que tinha esse café lá. E eu queria ver como é que era. Aí a gente comeu só um bolinho, assim, e um café. Mas tava bem gostoso. Agora eu vou só tomar um pouquinho de chimarrão. Porque eu tô com muita vontade. Eu tomo chimarrão todo dia. E tô ruim de vontade de tomar chimarrão. E aí depois eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer uma coisinha bem rápida pra jantar. Eu tô com vontade de comer uma coisa, assim, fresca. Tipo, uma salada. Então eu acho que eu vou fazer só uma saladinha, assim, bem rápida. Com alguns vegetais que eu tenho na geladeira. E aí eu acho que eu vou acrescentar... Não sei o que eu tenho no congelador. Eu acho que eu tenho um tanto de grão de bico congelado. Cozido, né? E congelado. Então eu acho que eu vou acrescentar um pouquinho de grão de bico. E sei lá. Vou ver o que eu tenho e vou fazer. Então quando eu for fazer a janta, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pra gente, então eu fiz só uma saladinha rápida. Eu vou primeiro aqui aquecer um grão de bico que eu tinha no congelador. É um grão de bico já cozido. Aí eu só acrescento numa frigideira com um pouquinho de óleo de coco. E acrescento um pouquinho de sal, cúrcuma em pó, páprica doce e alho em pó. E aí eu vou dar uma douradinha nele pra ficar mais crocante e mais temperadinho. Assim por uns 3, 4 minutinhos. Depois aqui eu vou acrescentar um tanto de uma salada numa tigela. Aqui é um mix de alface americana, repolho roxo, tomate, pepino, cenoura e pimentão vermelho. E o tempero é só sal e azeite de oliva. E aí depois eu acrescento o grão de bico por cima. E também tô acrescentando um pouquinho de semente de abóbora, que eu comprei hoje lá na loja. E também um pouquinho de maionese vegana, que eu tenho o resto na geladeira que precisa ser usado. Isso foi a minha janta então. Saborosa, simples e bem refrescante. E aí Se inscreva no canal.